Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo de dumpster. Já coloquei a minha escadinha lá, que hoje eu lembrei de trazer, e eu já vi que tem algumas coisas. Então, vamos ver se vai ter muita coisa ou não, ou é só assim, alarme, né, meu irmão? Precisa jogar, você precisa colocar mais. Tem lixo que não é da loja aqui, ó, tem uma tábua de passar roupa aqui, ó. Tá vendo? Meio destruído aqui. Mas vamos lá, ó, gente, eu já tinha visto esse aqui, ó. Olha isso, ó. Bonitinho, né? Cestinha. Essa aqui já vai ser usada pra colocar as coisas aqui. Vamos ver se tem bastante coisa, né? Tá cheio. Quando tá cheio, eu sempre que é difícil de entrar, mas deixa eu fazer um espaço aqui. Pelo menos eu caber aqui, né, né? Nossa, tá difícil até botar o pé. Pronto. Entrei. Quando tem muita coisa, assim, é difícil de entrar, né? Outro tem aqui, não. Tô com uma Nespresso. É, funciona ali? Aí não, né? Vou botar a garrafinha aqui. Ah, tá quebrada, tá quebrada, né? Isso aí tem que tá dentro. Funciona com altíssima pressão. É. Tá super calibrado. Quer pôr aqui fora? Não, porque eu já vou pôr aqui, eu já subo, né? Você vai ver se tem alguma coisa aqui embaixo? Tá inteiro também o vaso, ó. Não, porque eu tenho que pôr no chão, tá? Já pra enquanto eu tô segurando. Bom, esse cantinho não tem nada. É, tá toda rebentada. Nossa, tá difícil de mexer aqui, né? Tá difícil de mexer aqui. E é pior que o pé afunda, Nilca. Aí quando eu vou andar, ele tá todo preso no saco, nos lixos, assim, sabe? Aí eu não consigo sair do lugar. Boa noite. Bom? O que é isso? Tem um ventilador aqui, não sei se eu consigo pegar. Nossa, é uma televisão. Televisão? É uma televisão aqui, ó. Tá vendo? Só que tá com a tela quebrada. Será que funciona, Nil? Isso aqui era bom pra pôr na garagem lá. Tem que testar, né? Se funcionar, ajuda lá na garagem. Olha, esse aqui também acho que tá novo, Nilson. Depois põe em cima da nossa mesa de jantar lá, hein? Põe no chão com cuidado, assim. Esse aqui tá aqui também, um massageador, sei lá, aqueles que você encosta. Tem um sorvete aqui que derrubou essa água. Oi, tudo bom? Tá bom, hein? Tá, tia? Tá caçando aí. Brasileira é engraçado, né, Nilinha? Será que ela sabia que a gente era brasileira? Ah, acho que ela passou duas vezes aqui, acho que ela ouviu a gente falando, né? Ah, passou duas vezes? Não tinha reparado. Eu acho que sim. Será que é a caçadora de dança aí também? Não tinha cara não, né? Mas às vezes assiste os vídeos, né? Tem uma caixa aqui, é que essa televisão agora é muito grande, ela tá atrapalhando. Tem uma caixa aqui, Nilson, de uma cafeteira. Parece que tá aqui. Tá caçando. Vou desligar aqui, vou te ajudar, por aí. É, me ajuda aqui e a gente tira essa... Jogaram comida aqui, Nilson. Tá tomando? Tá tomando. Ó, tá vendo? Jogaram uns sacos que não é da loja. Tem uma coisa quebrada. É, é só se tiver alguma coisa por cima, porque essa TV não dá pra tirar daqui. É, não. É só sujeira, não. Tá. Essa tá bonitinha, né? Tá. 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 Isso é o máximo que eu consigo tirar daqui, Nilson. Não tem como tirar mais, não. Ai, tá entrando suor no meu olho. Ai, tá ardendo. Vamos lá. Ah. Quer tirar uma foto? Tá, vamos lá. Peraí que eu engano, carro. Eu já faço a foto. Eu já faço a foto. É a mulher? Não sei. Acho que era. Vai passar de novo? Fala só. Vai lá, meu canal. Bom, já chamou algumas coisinhas, hein? Já tá dando pra esquentar os motores. Aliás, acho que eu já tô pegando fogo. Tá mais friozinho hoje. Tá gostoso, assim. Porque também é sete horas, quase sete e meia da noite já. E tá um pouquinho nublado. Então, hoje foi um dia mais gostoso pra fazer os dumpsters. Mas nós vamos indo mais alguns aí e ver se eu encontro mais coisa. Entremos nesse dumpster aqui, porque tem essas duas caixas aqui. E o Nilton quer pôr no corta-malas lá pra botar as coisas dentro. Elas são boas. E parece que tem umas coisinhas aqui. Ou não. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. É só uma caixa da vizinha aqui. O chaleiro quebrado. O que é que é isso aqui? É, tá? É, a chiclete. São as chicletes. Olha aí, Nilton. Olha, olha. O pessoal tá falando que nunca acha nada pra você. Olha aí, duas camisetas bonitas. Dá o chiclete. Segue aí. Isso aqui tá aberto. Olha só. Duas camisetas aqui. Dá um sofá. Agora aqui não tem mais nada, né? Só precisa de cabide. Ah, não. Cabide de loja tem um monte, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aí, que judeação. Ó. Aí é judeação, né? Olha. Deixa eu ver se eu acho. A luva gruda na coisa. Não, não tem as partes aqui. Não, porque aqui era um fone de ouvido da Vivara. Não, a Vivara, o Vivara. Mas não tem. E é isso, gente. Então, pegamos as caixas. Vamos fazer uma escadinha pra subir. E vamos pro próximo. É esse aqui. Só papelão. Aqui também, só lixo. Você viu que a gente ia entrar só pra pegar aquelas caixas lá? No fim, acham duas camisetas no meio de um saco de lixo ali. Não, na próxima. No meio de um saco de lixo, quem saiu ganhando foi o Newton, né, Newton? É, duas camisas. Eu me mato e ele que ganha presente. Não é certo isso, não. Preciso achar uns presentes pra mim agora. Mas acho que eu vou achar dentro das lojas, não dentro dos lixos. O que você acha, né? Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Olha o enbalagem. Olha o enbalagem. Olha o enbalagem. Olha o enbalagem. Ah, que droga. Eu quero mais coisas. Será que tem alguma coisa aqui? Tem mais coisa aqui. Tá perfumado, hein? Tá vazio. Sabe que eu vou levar isso aqui? Porque eu achei aquele sabonete que é refil. E acho que é pra essa bombinha aqui, ó. Porque é aquela que faz espuma, sabe? Não vou levar pra ver se funciona. Essa é a mulher. Hoje já tá passando muita gente aqui, né? É a mulher lá do outro lado? A pessoa do suco, ó. Olha o desodorante. Nossa, tá tão perfumado aqui. A pessoa até que tinha mais coisa, assim. Tão perfumado que tá. Nossa, você tá sentindo? Ah, sabe por quê, ó? Olha só isso aqui, ó. É aqueles papelzinhos que você usa de amostra de perfume. Que isso tá tão perfumado aqui. Ah, achei que era alguma coisa. Ó, graças. É por isso, então. Tá perfumado. Achei que a gente ia achar uma vela, ó. Olha o que eles fazem, ó. É tudo perfumado, né? Agora aqui, ó. Mostra aqui, né? Tem só essas caixas. Tá vendo essas caixas de papelão, ó? Tem um monte delas aqui, ó. Isso deve ser o lixo reciclado deles. Então, não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu dar uma fuçada. Olha só a caixa, ó. Olha só a caixinha. A gente tem até vontade de pegar as caixas, né, Nilce? Porque a gente tá usando tantas essas caixas, né? Ah, mas é só caixa, né? Não tem um saquinho. Vou contar histórico. Nossa, mas de novo a mulher tá passando aqui? Já estou aqui no meu cantinho da bagunça, né, gente? Preciso arrumar um cenário aqui, né? Porque tá sempre essa poluição visual aqui, né? Ainda não consegui achar um cenário legal pra gravar os vídeos pra vocês. Mas eu tô fazendo, né? Não pode parar. Isso que é importante. Olha, gente, vocês viram que eu não achei muita coisa, mas eu achei umas coisas muito legais, assim, diferentes do que eu tava achando, né, das outras vezes. Então, é legal porque vai variar um pouquinho. Olha, primeiro, esse vasinho aqui eu achei bonitinho, olha. Tá vendo? E eu tenho bastante das florzinhas e tal. Ele é um cachepô mesmo, ó. Dá pra pôr aqui. Dá pra pôr até vela nele, ó. É bem grandão, assim, mas fica bonito, ó. Com uma plaquinha. Bonitinho, né? E ele tá inteirinho, gente. Não tem nada, ó. Nada trincado, nada rasgado. Assim, quebrado. Nadinho, ó. Tá perfeito esse aqui. Não sei porque foi pro lixo. Gostei. Eu encontrei também esse vaso vermelho, que também tá perfeito. Não tá quebrado, olha. Não tem nada, nada lascado, assim, ó. Olha a base dele, ó. Toda bonitinha. Ele é bonito também, né, ó. Tô... Deu um papo aí fora. Tô arrumando vários vasinhos aqui. Tinha uma florzinha, uma solitária, né? Você sabe que as florzinhas eu tô juntando. Vai ficar já aqui, ó. Essa é a caixa das plantinhas. Eu vou até deixar aqui. Aí, olha. Tinha um pacote de ração. Que há pessoas interessadas aqui, hein. Vamos ver se ele gosta. Quer? Não vai comer. Será que não? Não pega a ração da mão, por isso. Vem. Se fosse a Babi já tinha bocinhada, né? O Cusco, ele só come no pratinho dele, assim. Ele é muito, assim, chique, sabe? Ele vem, ele cheira. E aí, ele olha pro pratinho, assim, sabe? Ele faz assim. Aí, a gente põe no pratinho, ele vai lá e come. Mas, se você não põe no pratinho, ele fica, assim, triste. Porque parece que ele não pode comer, assim, sabe? Ele tem essa... Então, é um pacotinho de ração, gente, olha. Tava fechadinho e a gente trouxe. A Babi come isso aqui em cinco minutos, né? Aí, tinha também essa cesta de vime. Que também tá perfeita, gente, olha. Essa aqui era do tipo que eu tava procurando pra colocar naqueles... Naqueles buracos, né, Tati? Eu não achava, assim, olha. Acho que é o tamanho certinho daquele móvel da sala. Será? É. Só que precisava de três, né? Pra ficar lá. Mas, olha como ela é bonita. A fita tá meio feia, assim. Mas, ela é colada. Então, a gente pode tirar essa fita e colocar outra. Mas, tá bonito esse cestinho aqui. Que mais, gente? Que mais? Olha, esse aqui eu achei inacreditável, olha. É um lustre, gente, olha. Ele tá inteirinho. Vocês estão vendo? Parece que é novo, inclusive, pela fiação, assim, sabe? Porque não tá nem empoeirado, nem nada. E eu acho que ele vai ficar muito bonito ali em cima da mesa de jantar. Então, depois eu preciso instalar. Gente, eu nunca instalei lustre, assim. Então, é uma coisa que eu preciso aprender. E aí, quando eu aprender, eu mostro pra vocês no canal. Mas, olha que bonito. Olha, ele tá perfeito. Não tem nada rachado, tá vendo? Tem até lâmpada, gente. Só aqui que tá sem lâmpada, ó. Muito bonito, né? Não sei porque tava no lixo. Eu achei até que tava quebrado, mas não. Tá inteirinho, inteirinho. Aí, eu achei um estilete. Que também é muito bom, né? Já vai ficar aqui, porque... Sempre a gente quer abrir embalagem das coisas e tudo mais. Então, esse aqui já vai ficar em uso aqui nas coisas da garagem. Gente, essas camisetas aqui, vocês viram que eu achei dentro de um saco de lixo ali, perdido. A gente entrou na lixeira pra pegar duas caixas de papelão que coube certinho no porta-malas do carro. Então, vai servir, assim, de apoio pra quando a gente vai pegando as coisas. Porque, senão, às vezes a gente pega a coisa, assim, de vidro e coloca, ela fica batendo. Então, agora vai ter duas caixinhas. Aí, a gente consegue separar um pouco as coisas, né? Na hora de fazer a caçada. Mas, olha essas camisetas, gente, olha. Ela tá novinha, ó. Não tem nada, nada estragado, ó. Muito bonitas. E ela é XL, mas eu acho que dá pro Newton usar. O Newton costuma usar L, né? Mas eu acho que ela não é muito grande, não. Ó, tem essa e essa outra aqui. Essa aqui eu achei até mais bonita, ó. E essa tem aquela área bem de ginástica, né? Bem, tipo, uma área fria. Ó, não tem nada, absolutamente nada, gente, estragado. A camiseta tá perfeita. Não sei por que foi pro lixo, ó. Bonita, né? O que mais? Ah, esse aqui também, né? É interessante, ó. Esse aqui é água sanitária. Esse é clorófis aqui, é a nossa candida. E esse aqui são lencinhos umedecidos, ó. E olha, tava cheio, ó. Os abriram, usaram alguns. Nem sei se usaram, parece que nem usou, ó. E isso aqui é muito bom também. Vai ficar aqui na garagem, porque... Pra desinfetar as coisas, né? Que eu trago da rua. E é caro isso aqui, viu? Custa, acho que uns dois, três dólares. Uma caixinha dessa aqui. O que mais? Gente, desculpa, o pisão é você daqui a pouco. Temos aqui uma árvore de Natal. Pequenininha, ó. E eu gostei dela, ó. Olha a base dela aqui, ó. De madeirinha assim, ó. De tronquinho. E ela tem luzinha. Ela tá amassadinha assim, mas ela tá perfeita, ó. É só abrir os galinhos mesmo. E vamos ver se as luzinhas estão funcionando. Tem uma tomadinha aqui. E olha aí. Tudo funcionando, gente. Então, no Natal, vocês já viram, né? Que eu já achei um monte de bolinha de Natal. Agora eu achei uma árvore com luzinha. Então, o próximo Natal vai ficar decoradinha a minha casa. Já tô querendo que chegue o Natal, Tati. Bonitas, né? Tá perto já, né? Nossa, é impressionante, né? É impressionante, que não passa rápido. Então, ó. A árvore de Natal tá bonitinha. Então, todas essas coisas aqui, dá pra usar muito bem. Outra coisa que vai ser muito útil, gente. Que vocês já me viram reclamando aqui. Olha o que eu achei, Tati. Nossa, graças a Deus. Tô com calor aqui, inclusive. Agora, vê se funciona, né, filha? Nossa, mas isso seria bom. Até vai deixar lá atrás. Lá atrás de onde? Não. Ah, tá. Lá fora. Lá tem tomada? Tem, né? Tem. Ah, vocês podem lembrar, quando eu for gravar vídeo aqui. Porque aqui a garagem é muito quente, então isso aqui vai ser útil. Hoje não tá quente, gente, porque são oito horas da manhã, então ainda não esquentou. A gente podia até ir aqui, né? Ó. Comprar aquelas mesinhas. Tati. Gente. Faz a voz de T aí. Ah, mano. Ah. Fez? Fez o morgueiro. Nossa, esse aqui. Nossa, que bom, né? Será que jogaram fora, né? Ah, não sei. Eu só vou limpar ele bem, né? Mas você vê que por dentro ele não tá nem suja a lâmina, né? A hélice. Não tá nem tendo um cheiro ruim, né? Não. Ó. Tem velocidade. Nossa. Aí explode. Ele não desliga. Ah, não. Pra cá é desliga. Ah, tá. Eu sei que ele tava quebrado. Nossa, esse aqui vai ser muito bom. Pra pôr aqui nos pés, que quando tiver gravando assim, vem o vento de baixo pra cima assim, aí eu faço o cabelo assim, solto. Guião no pé. Muito bom. Então, olha, gente. É isso que eu falei, são coisas, são poucas coisas, mas coisas muito úteis. E pra finalizar, por fim, gente, eu encontrei esse aqui, ó. Um massageador que esquenta. Parece legal. E vibra, pra você pôr assim atrás da cadeira. Agora vamos ver se tá tudo funcionando. Parece legal pra você ir dirigindo, né? É, então. Acho que dá certo. Ah, mas dirigindo não tá tomada. Não sei. Vamos ver como é que é, ó. Às vezes tem. Tem essa caixinha aqui, será que tem que colocar? Não, é tomadinha de... Cusco não é nada, Pati. Hoje não tem pra você. Não, e ele faz essa cara, aí você oferece, ele faz o quê? Não. Não pega. Então, é assim. Acabei. Tem que filmar ele aqui embaixo. Eu acho que tem que achar quando ele der essas olhadinhas, assim. É, ele... O Cusco, ele é vítima, né? Ele sempre é um coitado, né? Ele sempre... Você fala com ele e fala, não fui eu. Mas nem assim, com tudo. Mas ele é um coitado. Olha, Tati, tá... Ó, tem, ó. Falei, tá... Por que a foto ali do carro? Então, olha, gente. É pra você pôr no encosto, ó. Liga e desliga. Tem esse aqui. Essa tomada pra ligar no carro. E você pode trocar por essa tomada aqui, ó. Vamos trocar pra ver se tá funcionando, Tati. Ó, você tira essa ponteira, coloca essa. Vamos pôr na tomada. Prepara o extintor, Tati. Se não pegar fogo aqui. Será que vai pro lixo? Acho que alguém comprou, não gostou, devolveu, né, Tati? Será? Ah, não sei, porque tava aberta a caixa, né? Aí ele tem o elástico aqui, ó, pra pôr na cadeira. E... Ooooo! Vamos pôr, só pra vocês ouvirem o barulhinho. Deu pra ouvir? Olha, eu sou, Tati. Pera, irmão. Então, vamos ver. Quando eu vou pra faculdade, botar isso aí no carro, ver se é bom. Ficou uma hora bem de carro, né? E pode pôr pra esquentar, mas isso você não vai pôr. Tem o outro botão que esquenta. Às vezes, quando eu saio de banho, tá muito frio. Às vezes, eu saio de banho com a coberta. Ah, já tá esquentando. Ah, deu sono, né, Tati? Nossa, gostei disso aqui também. Muito bom. Então, dá pra usar tanto numa cadeira de escritório, né? Que você vê na tomada, como no carro. E esses foram os achados de hoje, gente. Como eu falei, não é muita coisa, mas vocês sabem quanta coisa é diferente, né? Porque quando a gente vai lá no dumpster da maquiagem, é sempre bastante coisa que a gente encontra, mas os vídeos parecem que ficam todos iguais, né? E cada hora é uma coisinha diferente, assim, né? A gente encontrou muita coisa boa já, né, Tati? A Tatiana tá se divertindo com as coisas que a gente encontra aqui. Mas esse daqui foi coisas diferentes, que eu nunca tinha encontrado, né? Você vê? Eu encontrei um alúcio, eu encontrei o ventilador. Quando eu falo pra vocês que tudo que a gente precisa, a gente tá achando, né? Você vê, outro dia eu encontrei as uvas de borracha que eu precisava. Outro dia eu encontrei o álcool, né? Que eu uso pra caramba aqui pra fazer todas as limpezas. Aí agora, assim, imagina, eu nunca ia comprar um negócio desse, mas de repente é uma coisa boa, né? Pra gente sentar lá e dar uma relaxada, né? Na mesinha do escritório. Ou, como a Tati disse, né? Que ela vai pra faculdade, ela quase mora, né? Que você se dedicava. Agora, é. É que agora eu não peguei mais aquele outro campus, que é lá longe, né? Mas o negócio é o outro da isso, né? Mas e aí é só trânsito, porque quando eu tive que ir pra faculdade sete horas da manhã, que eu saí super cedinho, eu cheguei lá em quarenta minutos. Então, quarenta minutos sem trânsito. Com trânsito, é uma hora e dez, mais ou menos, né? Então, é bastante, assim, né? Com trânsito, assim, porque quando ela sai, normalmente, ela sai daqui de casa umas sete horas pra chegar lá às nove, né? Pra chegar lá às oito e meia. Oito e meia, tá vendo? Então, de repente, por um negócio desse aqui é gostoso. Você vai lá curtinho. É só não dormir no carro, tá bom, né, filha? É. Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar meu cachorrinho aqui, pra vocês verem a vítima aqui. Olha a situação do cachorro, tá vendo? Eu tô aqui filmando aqui, por isso que é uma hora que eu falei que eu ia pisar nele, porque eu tô aqui, exatamente aqui. Ele tá aqui no meu pé, aí nós demos aqui a raçãozinha. Ele tá triste, porque ele quer muito comer essa ração, só que não tem um prato pra ele comer, entendeu? Ó. Né? Você quer muito comer, né? Mas não tem um prato, né, Cusquinho? Como é que a gente faz se não tem um prato? É, nós vamos lá dentro. Eu vou pôr no prato pra você, tá bom? Não precisa sofrer tanto. Ó lá, ó lá. Tá vendo? Ele cheira, cheira. A hora que eu coloco no prato, ele come. Olha como ele é um coitadinho, né, ó. 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. São coisas diferentes. É. Eu já tenho mais coisa pra gravar, então na sequência eu já vou gravar um outro vídeo pra vocês. E hoje também eu quero sair pra ir buscar mais dumpster, gente. Porque, olha, eu acho incrível que sempre a gente encontra alguma coisa, assim. Eu não achei que fosse, assim. Às vezes é pouca coisa, às vezes é muita, né? Dá pra fazer dois vídeos que encontro muita coisa. Mas sempre encontra. Então, assim, é impressionante, né? Como tem coisa no lixo, gente. Vocês viram o vídeo de ontem, gente? Olha, se não assistiram, corre lá pra assistir. E foi meu primeiro vídeo de lixo da vizinhança. Uma vizinhança que não é bem vizinhança, porque foi quase duas horas de viagem pra eu chegar lá. Mas tá muito bom. Eu enchi o porta-mala de coisa inacreditável. A quantidade de coisa que eu trouxe pra casa. Na verdade, eu não trouxe nem aqui em casa, porque era muita coisa. E como eu fui com a minha vizinha, e ela tá com a intenção de fazer um negócio de venda de garagem, né? Então, ela quer começar a juntar coisa e tá fazendo uma vez por mês venda de garagem. E pra mim, a venda de garagem é muito complicada, assim. Eu ainda não consegui fazer, pensar como fazer, como divulgar e tudo mais. Agora, ela já tem um outro tipo. Então, ela tá super animada pra isso. Então, o que eu posso fazer é ajudar na busca das coisas. E aí, quando for a venda da garagem, eu participo, tal, ajudo ela. Mas fica ela no controle da organização. Mas vamos ver como é que vai ser essa história. Mas corre lá pra assistir o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição. Que tá muito bom o vídeo de ontem. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!